Todos os filmes da Disney são cheios de easter eggs, piadinhas escondidas e pequenas coisas que a gente não nota quando a gente vê o filme pela primeira vez. E com Frozen 2, gente, isso não foi nada diferente. Hoje então você vai descobrir 15 coisas que você não notou em Frozen 2 e que estavam bem escondidinhas no filme. Então galera, já fica por aí, pega uma coisinha gostosa pra você comer, já deixa seu like, se inscreve, ativa o sininho e roda a vinheta. Oi pessoas e olá, fiz beleza? Eu sou a Made e sejam muito, muito bem-vindos ao Dear Made. Estou aqui, bem, eu sou a Let It Go, pra mostrar pra vocês essas curiosidades, essas secrecidades, meu Deus. E esse é o segredo sobre Frozen 2 que eu tenho certeza que vocês não assistiram. Ó, Frozen 2 já tá no cinema brasileiro, foi pro cinema no dia 2 de janeiro, então se você ainda não assistiu, corre pro cinema pra você assistir e vê se você pesca aí essas curiosidades, essas coisinhas secretas. Mas ó, esse vídeo pode ter spoilers, então cuidado, cuidado, cuidado. Eu vou revelar coisas realmente muito espoleirentas sobre o filme, então se você nunca pegar spoilers, não assiste esse vídeo, deixe pra você assistir depois que você ver Frozen 2. Então ó, recado dado e bora pras nossas curiosidades. Mas antes tem a nossa perguntinha do dia que é, qual o seu personagem favorito de Frozen? Me conta aqui nos comentários e bora lá descobrir as nossas 15 coisas secretas em Frozen 2. Ou personagens de outras animações escondidas em Frozen 2. No flashback de Anne e Elsa, criancinhas no início do filme, a gente vê as duas irmãs brincando com bonequinhos de gelo. E esses bonequinhos são personagens que conhecemos. Podemos ver ali o Ben Mac de Operação Big Hero, o Bolt do filme Bolt, e tem uma galera que disse que viu até o Dumbo em meio a esses brinquedos. Dois, a gente já tem um mega spoiler do final do filme, bem no inicinho dele. Ainda nessa cena de flashback que a gente vê as duas irmãs brincando, a Elsa brinca que chega uma rainha montada no cavalo que salva todo mundo. E esse é exatamente o final do filme de Frozen 2. A Elsa montada no Noc no seu cavalo, indo até a Randall salvar todo mundo. Então, bem no inicinho do filme, a gente já tem um mega spoiler do final e de como que a Elsa salva todos. Graças à ajuda do Noc, o seu cavalinho, que ela fica assim em BFFD. Três, mais pistas de que o Noc seria super importante nesse filme. Ainda nesse flashback da Anne e Elsa, criancinhas, a gente tem a cena que o Reagnar conta a história da floresta mágica pra elas. E nesse momentinho, a gente pode ver uma estátua de cavalos na cabeceira da Elsa, dando indicar a presença desde cedo do Noc na vida dela. E de como a presença de um cavalo marcaria essa história. Quatro pessoas reais escondidas no filme. Quando Christopher está cantando em Some Things Never Change, ele e Sven caminham em frente a uma loja que tem duas pequenas estátuas de madeira acima da porta. Essas estátuas são o designer de produção de Frozen 2, Mike Jaimo, e o do diretor de artes de ambientes, David Wormersley. O resto da equipe de animação não contou aos amigos que eles estavam escondidos em Frozen 2 e deixaram eles lá de surpresa. Eu só queria um amigo que me colocasse escondida no filme de animação da Disney. Imagina, gente, você se esconde no filme da Disney. Sonho. Cinco, sabia que o pai da Elsa estava lendo a história da pequena sereia quando ele era criança? A Elsa acaba se esbarrando em várias memórias e ela vê o pai dela e a mãe dela criancinhas e aí ela vê a mãe dela perguntando para o seu pai qual livro ele está lendo. E o rei Aguinar responde, um novo autor dinamarquês. E você ainda pode ver a Ariel na capa desse livro, gente. Olha só, tem até o topetezinho da Ariel, é ela mesma aí no livro. Ou seja, ele estava lendo o autor Han Krish Zanderson, super conhecido por ter escrito a história da pequena sereia e a história da rainha de neve, que originou assim a história de Frozen. Muito genial isso, eu adorei esse esteregizinho escondido aí na história. O rei Aguinar tá lendo basicamente o criador de Frozen e também de a pequena sereia, só que no caso ele tá lendo a pequena sereia e a gente vê uma sereazinha assim na capa do livro. 6. Os primeiros vestidos da Anna e da Elsa já poderiam indicar que elas iriam se separar. Enquanto Anna usa um vestido com o símbolo de Arendelle, Elsa usa um vestido com flocos de gelo, mostrando que Anna ficaria em Arendelle e a Elsa seguiria os seus poderes. Inclusive, em nenhum momento do filme, a Elsa usa uma roupa com o símbolo de Arendelle, enquanto isso é presente nas roupas de Anna o tempo todo. 7. O segredo da capa da Anna Outro símbolo que mostra o fato da Anna estar mais conectada com a Arendelle do que Elsa é que ela está usando a capa púrpura que a Elsa descartou quando ela cantou Livre Estou lá no primeiro filme. Quando a Elsa abandonou essa capa, significava que ela estava deixando o reino de lado e aceitando seus poderes. E já em Frozen 2, a Anna assumiu a posse dessa capa, ou seja, ela assumiu a posse de Arendelle e meio que carregou esse posto de nova governanta de Arendelle. E isso realmente é o que acontece no final do filme. 8. E os segredos dessa capa não acabam Inclusive, o fato da Anna estar usando essa capa faz com que ela se distancia do Christopher e de fato ela está assim no começo do filme, né? Ela não ouve os pedidos de casamento dele porque ela está todo momento preocupada com a sua irmã, a Elsa. Mas depois que ela perde a capa, depois que a Elsa manda para longe, ela fica com a paleta de cores idênticas às do Christopher. E eles começam a entrar em sintonia e se entender melhor e até trabalhar juntos. E a Anna inclusive começa a ouvir mais o Christopher, que antes ela só conseguia ouvir e prestar atenção na Elsa. Então a partir do momento que ela perde essa capa e perde essa ligação que ela tinha com a Elsa, ela começa a expandir o seu olhar e olhar as outras pessoas ao seu redor. 9. A cena misteriosa que não apareceu no filme. Então aquela cena super dramática da Anna tirando a espada do Christopher e partindo para cima de alguém, que aparecia nos trailers e tudo mais, ela simplesmente não apareceu no filme. Era uma cena que parecia ser muito importante e fez a gente se encher de teorias quando aquele trailer saiu. Ela não apareceu no filme, mas apareceu uma versão mais suave dessa cena. Mas essa cena alternativa é completamente diferente do que a gente viu no trailer. No trailer ela pega a espada do Christopher e já no filme ela pega a espada de uma estátua de gelo. Ou seja, essa cena simplesmente cônica não apareceu no filme. E foi uma cena, gente, quando saiu esse trailer, eu fiquei assim montando mil e uma teorias. Achei que era o Hans apareceu novamente, achei que era uma grande ameaça. Para eles no final simplesmente o cortarem e essa cena não existiu no filme. Ai... Lidemos com isso. 10. O segredo da morte do Olaf. Quando o Olaf morre, seus plaquinhas de neve são recolhidos por Gale, o espírito do ar. E o espírito traz consigo várias florzinhas roxas. Que como vimos no final de Frozen 1, simbolizam o amor de Olaf pela primavera e pelo calor. Então o espírito do ar é tão fofinho, mas tão fofinho, que trouxe essas várias florzinhas para tipo o enterro do Olaf. Mostrando gratidão e amor pelo Olaf. E essa cena é muito fofinha, gente. Há uma cena que não explica isso, não mostra isso com palavras. Mas quando você vai analisar melhor, você vê que ali tá tipo a representação do que o Olaf mais ama, que é a primavera e o verão. 11. A coroação da Anna. Quando a Anna é coroada rainha, ela usa um penteado idêntico ao de sua mãe. Fazendo uma referência ao tipo de rainha que ela deseja ser e como ela se inspirou em sua mãe para isso. 12. A coroa perdida da Elsa. Na cena pós-créditos, a gente vê o Olaf contando a história de Frozen 2 para as outras criaturinhas de gelo. E um dos personagens está usando a coroa que a Elsa jogou fora lá em Let It Go, em Frozen 1. Agora, gente, um fato muito triste de abalar os nossos corações, que é... 13. Frozen 2 destruiu várias teorias maravilhosas do universo Disney. A primeira teoria que ele destruiu de vez e que eu, assim, dei graças a Deus, porque eu não aguentava mais gente acreditando nessa teoria. Foi a teoria de que a Elsa e a Anna eram irmãs do Tarzan, o que é uma teoria, assim, bem absurda. Como vimos em Frozen 2, o rei Agnari, a rainha e a dona, de fato, morreram no navio. Já em Tarzan, os pais do Tarzan conseguem fugir, depois eles conseguem, assim, dar a luz no Tarzan e tudo mais. Então, assim, de uma vez por todas, não tem como a Anna e a Elsa serem irmãs do Tarzan. E a outra teoria que Frozen 2 quebra é a teoria de que os reis Gerandell estariam indo para o casamento da Rapunzel lá no Reino de Corona. Porém, como a gente descobre no filme, eles estavam indo para uma terra mágica tentar descobrir mais sobre os poderes da Elsa e não para um casamento real. 14. As origens do Christoph. O filme, em vários momentos, pode indicar pra gente que o Christoph, na verdade, é o Nortrunda também. O Christoph é órfão e sempre se sentiu rejeitado pelo seu jeito e por amar renas. Mas na Floresta Mágica, ele acaba encontrando o Ryder, um garoto que ama renas como ele e que tem muito em comum com o Christoph. Sem contar também que o Christoph super se parece com um dos moradores da Floresta Mágica. Então, será que o Christoph é um Nortrunda? Será que a gente vai ter um Frozen 3 contando, assim, mais sobre as origens do Christoph? 15. O maior mistério de Frozen 2. Por que a Elsa morreu no filme e ficou congelada? Tá aí uma coisa que muita gente não conseguiu entender nesse filme, mas não tem resposta certa. E tudo que nos resta é teorizar sobre isso. Minha teoria é que quando ela foi fundo demais nas suas memórias, ela entrou em contato com a maldição do passado. E por essa maldição ser tão forte, isso acabou afetando ela. Além disso, a pessoa que causou todo esse problema era o avô da Elsa e o antigo rei de Arandel. Ou seja, foi como se a própria Elsa tivesse causado esse problema. E justamente quando a Anna consegue romper a represa e decide destruir Arandel, é quando a Elsa volta à vida devido à quebra dessa maldição. Então, uma principal teoria é que a Elsa congelou e perdeu seus poderes de gelo, por em partes ela e a família dela serem os culpados dessa maldição terrível. Então é isso, pessoal. Essas são as 15 coisas que você não percebeu em Frozen 2 quando você assistiu esse filme pela primeira vez. Então, ó, bora partir pro cinema de novo, assistir uma segunda vez, pra gente reparar esses pequenos detalhezinhos que ficaram escondidos. E se você já tiver notado outras coisas curiosas que eu não notei e não falei nesse vídeo, me conta aqui nos comentários que talvez eu faça uma parte 2 desse vídeo. Então, galera, se você curtiu ou conheceu essas curiosidades, lembra de deixar o seu likezinho aqui embaixo que ajuda muito, muito, muito o canal. E também, se você tá aqui pela primeira vez, se inscreve e ativa o sininho pra gente crescer o canal cada vez mais. Então é isso, galera. Muito, muito obrigada por assistir até aqui. A gente se vê no próximo vídeo. Um grande beijo pra vocês e tchau. Um grande beijo pra vocês.